Olá pessoal, eu quero compartilhar com você algo muito importante. Trata-se do curso Vocação, como descobrir a minha. Nada é mais trágico do que viver sem conhecer e cumprir o propósito da vida. Não existem pessoas ruins, o que existem são pessoas no lugar errado. Por isso é preciso descobrir para o que nascemos. Neste curso, eu procuro responder perguntas inquietantes sobre o assunto e também apontando um caminho para como descobrir, potencializar e cumprir a sua vocação. Portanto, eu convido você a fazer este curso, se inscreva e você pode acessar o site e ter maiores informações. Que Deus te abençoe.